E aí, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Aqui, ó, uma MS-210. O que que tá acontecendo com essa motosserra? Eu me lembrei de vocês pelo fato de que tá chegando frio e tem muitas máquinas, tá, que ficaram guardadas um tempo. Veja bem, ela pega, só que o que que acontece? Ela funciona somente enquanto o afogador está acionado. Você fechou o afogador, pra dar partida. Puxa o cordão três, quatro vezes, ele vai pegar, vai funcionar e morre. Você tira o afogador, ele pega e morre novamente. Puxa o afogador e assim, indefinidamente, ele não mantém a marcha sem o afogador. A agulha L já foi aberta cerca de três voltas, não adianta de nada. O H também tem algo no carburador. O que que a gente vai fazer? Vamos revisar, vamos ver onde tá o problema. Tá? E resolver isso aí. Me acompanha? Me acompanha no vídeo e vamos resolver junto. Tá, galerinha? Vamos lá? Roda a vinheta. Certo, uma das primeiras coisas que a gente vai se certificar é que ele tá chegando combustível de maneira certa até o carburador, tá? Que não tem algum problema de obstrução da mangueira. Eu sei que ele tá com gasolina no tanque, tá? O tanque tá cheio. Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos desligar o respiro, a mangueira do respiro. Para aliviar a pressão dentro do tanque, eu não quero molhar toda a bancada com gasolina a hora que eu desligar a mangueira que alimenta o carburador ou a bomba de gasolina. Tá aqui ela. Certo? Perfeito. Eu preciso saber, olha aqui, ó, a mangueira de plástico transparente. A gasolina tá vindo normalmente, ele não tem obstrução na mangueira, não tá puxando o ar junto com a gasolina, então tá tudo ok. A compressão tá boa, ele não é problema do motor, realmente ele tem problema de alimentação. Então, quando você aciona o afogador, ele pega, tira o afogador, ele morre, puxa de novo, pega e morre, e não mantém a marcha de jeito nenhum. Então, se a parte de compressão tá boa, ele tá chegando combustível até a bomba de gasolina, não tá obstruída a mangueira, nós temos um problema na parte do carburador, algo não tá certo lá no carburador. Pode ser a entrada da bomba de gasolina trancada, pode ser a agulha de admissão, aquele agulhinha com ponta de borracha, sabe, que vai lá dentro na cuba, travada, fechada. Alguma coisa não tá certo e a gente vai ter que tirar o carburador para descobrir onde que tá o problema. sempre deixando todos os parafusos e os componentes da máquina no mesmo lugar, para não extraviar nada. Antes de tirar o carburador, você vai soltar o tirante do afogador. E vamos levantar a alavanca combinada, porque também precisamos tirar ele daqui, certo? E o tirante do acelerador, ele sai aqui mesmo. Pronto. Agora sim, o carburador já tá liberado para sair, você baixa essa mangueira, não queremos cortar essa mangueira na hora de puxar o carburador, certo? Tá aí. Uma das coisas que a gente vai se certificar agora é que o duto de impulso esteja funcionando. Esse furinho lá dentro, tá? Quem segue o canal aqui já sabe de que que eu tô falando. Esse furinho aí, ó. Cada vez que o pistão desce, ele empurra ar para fora. Quando o pistão sobe, ele puxa ar. Então, naquele movimento contínuo de sobe e desce, ele vai empurrar e puxar todo o tempo. Por isso que ele se chama duto de impulso. Ele impulsiona ar para fora e o que faz funcionar a bomba de gasolina. Agora, vamos ver. Escutem. Ele faz um tss, 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 característico, ó. Agora, se a gente fecha. Abre. Perfeito. Muito bem. Até aqui tá tudo certo, tá? Essa motosserra é relativamente nova, ela não tem muito uso. Então, eu acredito que o problema é somente no carburador. Vamos colocar a vela no lugar. Certo? E vamos fechar o duto de impulso. Ou, aliás, o duto de admissão. A gente não quer que entre nenhuma peça estranha dentro da motosserra, certo? Removem o carburador. Quando tem sujeira por fora, é bom dar um jato nele, tá? Para evitar que a sujeira vai entrar justamente aqui nesse niple. O carburador tá limpo, não vai ser necessário. Vamos abrir ele. Vamos abrir ele. Pra ver qual é o problema. Como esse carburador aqui, ele não está, ele não está afogando. Se não, que simplesmente ele não está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu já nem vou fazer o teste de estanquidade antes de abrir ele. Porque não faz sentido, tá? Eu sei que ele tá estanco. Até demais, porque não tá passando gasolina pro motor. Ele tem gasolina na cuba. Olha bem. O diafragma está flexível. A agulha, aliás, a alavanca de regulagem, aparentemente, está na altura padrão. E ele... A agulha não tá pressa, ó. Tá soltinha. Vamos desmontar o lado da bomba de gasolina. E esse carburador ainda tem aqui, ó. A nossa bombinha de aceleração. E o diafragma da bomba de acetato, aparentemente, ele está bem, não tá dilatado, não tem expansão na câmera dele, não tá dilatado a câmera de expansão. As válvulas, uma e duas, estão bem. A câmera de expansão não está dilatada. Às vezes acontece que essa parte aqui, ó. Tá vendo? Bem essa parte do diafragma, aqui. Ele tem um grau de expansão. Ele está, tipo, formou a barriga. Bem nesse lugar aqui, ele formou a barriga. Em esse caso, é necessário trocar esse diafragma. Aqui não está, nesse ponto. Esse diafragma está bom. O diafragma da bomba de regulagem, aliás, da cuba do carburador, também está bem. Eu me inclino por essa peça aqui, trancada, que é muito comum acontecer isso. E está aí, ó. Percebe? A gente não vê nenhuma sujeira. Está aí, ó. Percebe? Olha a quantidade de sujeira que tem nesse... Olha aí, ó. Está aí o nosso probleminha. Essa... Essa gosma de cor amarelada aí, que você percebe. Está vendo? Isso aí, ele não passa nos furinhos pequenos do carburador. Tem uns furos como esse aí, ó. Como esse furinho aqui. Desse cicler. Ele não passa por aqui. Também nos furinhos de progressão de marcha, que são esses pequenininhos. Aqui você está vendo grande ele. Esses furos você está vendo grandes. Por quê? Porque está com zoom a câmera. Mas, na realidade, eles são muito fininhos. E essa gosma amarelada, o que ela faz? Ela entra lá e não circula, não passa, não vai. E aí dá essa obstrução e essa falta de combustível. Isso aqui, lamentavelmente, não tem muito o que fazer para evitar. Porque, dependendo da quantidade de álcool, de etanol que tiver na gasolina, vai acontecer isso aqui. Quanto mais álcool tem, pior fica. É lamentável, mas é assim mesmo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou remover a agulha, a alavanca, remover tudo, limpar perfeitamente esse carburador. E vamos testar a nossa bombinha de purga. Aliás, a nossa bombinha de aceleração. Se não tem vazamento. Vocês já sabem qual é o padrão, mas vou mostrar de novo. Vamos lá. Vamos remover primeiro a alavanca. Aqui, ó. Removem o parafuso, segura a alavanca com o polegar. Não deixem ele voar. Depois, suavemente, levanta e ela vai sair. Está aí, ó. Está vendo? Com muito cuidado. E é só tirar agora. Levanta a alavanca. Está aí a mola. E a agulha tem que sair agora. Perfeito. Essa agulhinha, também, vocês têm que examinar ela. Se não está oxidada, se não está faltando algum pedacinho da cobertura brilhosa dela, que é o cromado. Se for o caso, tem que trocar. Agora, eu vou tirar as duas agulhas. E vamos fazer o teste. De estanqueidade da bomba de aceleração. Se ela não está vazando, a gente não vai mexer. Se estiver vazando, vamos ter que trocar o orinque desse pistãozinho. Certo? Vamos colocar um pingo de água aqui e fazer o teste. Está aqui, ó. Água. O jato de ar no furo da agulha H. E com o dedo, tampa esses furos aqui para não fugir o ar por aqui. E forçar ele a sair por lá. Por aquele furo que tem água. Se ele tem vazamento, ele vai sair. Estanco. Não vai ser preciso trocar o orinque da bombinha de aceleração. E agora? O que a gente faz aqui? Agora a gente vai... Aí está. Agora se vê melhor. Está vendo a sujeira? Olha isso aí. Percebe? Isso aí que tranca tudo. Aí dentro. Agora eu vou limpar esse carburador. Dar uma boa limpeza nele. E a gente, depois de limpo, vamos remontar ele novamente. Muito bem, galerinha. Vejam aqui. Já está limpo. Pronto para a montagem. Vejam a diferença. Esses restinhos de junta eu não vou remover. Por quê? Porque a junta velha vai ser reutilizada. O reparo do carburador está bom. Não vou trocar. Então, esses pedacinhos de junta vai ser hermanado de novo com a junta que eu vou colocar no lugar. Que é a mesma junta. Então, não tem problema nenhum. E a parte de trás, ó. Percebe? Lembram como estava isso aqui? Vejam agora. Certo? Material para limpeza. Caro e tento ou similar. Limpa TBI. Descarbonizante. E para limpar essas partes que tem esse óxido aqui, você não pode passar uma espátula. Não pode machucar. Porque essa falange aqui, ele trabalha como uma válvula para bomba de gasolina junto com essa membrana aqui. Essas membraninhas, essas pestanas aí pequenininhas. O que acontece? Elas têm que apoiar nosso furinho. Tem que apoiar esses furos aqui para trabalhar como uma válvula. Percebe? Percebe? O descarbonizante, você passa essa esponja e fica muito bem. Aqui, ó. Certifique-se de que esse furinho aqui esteja bem limpo. Porque esse aqui é o que alimenta o circuito de baixo. Se esse furo aqui está obstruído, a motocicleta vai ficar sem lenta. Ela vai pegar acelerada. Você vai acelerar. Ele dispara o motor. Tá? Demora um pouco em subir, mas sobe a rotação. Mas nunca pega lenta, porque está entupido, obstruído esse furo. Sempre preste muita atenção aqui. Também remova o ciclerzinho da bomba de aceleração. Limpe ela também. Esse furo que alimenta o circuito de alta tem que estar limpo. Enfim, todos os furos, furinho que você vê, limpe. Deixe tudo bem limpinho. Agora, o que eu vou fazer? Colocar a tela, o pré-filtro. E ele tem que ir bem no meio, certo? Tá aí, ó. Você posiciona ele bem no meio do furo. Empurra ele para ele ficar bem parelho. Fechando toda a volta da entrada de combustível para a cuba. Para ele segurar qualquer sujeira. Não ir parar. Justamente na nossa agulhinha. Pequenininha aqui. Agulha de admissão. Por quê? Porque qualquer sujeirinha que ficar aí nessa agulha de admissão. Ele vai encharcar a motosserra. Vai afogar. Ele não vai conseguir segurar o combustível quando não precisa. Quando tem que fechar. Por exemplo, quando está desligada. Você desligou a motosserra. A mola. Essa molinha que eu estou colocando aqui agora. Empurra o diafragma de regulagem para cima. E a agulha. E pressiona a agulha contra a set. Para que não passe mais combustível. Da bomba. Para a cuba. Se essa agulha. Estiver obstruída. Aliás, se ela estiver travada. É... Com alguma sujeirinha lá na ponta dela. O que vai acontecer? Ela não vai fechar. Direito. E vai infiltrar combustível. Vai continuar passando combustível da bomba. Para a cuba. Do carburador. Vai continuar passando combustível da bomba. Para a cuba do carburador. E isso aí vai fazer com que a motosserra. Está aí, ó. A mola fica encaixada lá naquela tetinha. Percebe? E a agulha na forquilhinha do outro lado. Vamos colocar o parafuso. Que vai ficar mais fácil para vocês verem. Antes de apertar. Certifiquem-se de que está tudo no lugar. Aí, ó. Está vendo? A mola está aqui, ó. A agulha está lá. Quando o diafragma sobe. Que para de funcionar o motosserra. Ele enche de combustível a cuba. A pressão do combustível levanta o diafragma. Tá? E a mola empurra junto à alavanca. Fechando a passagem de combustível com essa agulha de ponta de borracha. Aí para. Tá? Cessa de passar combustível. Da bomba para a cuba. Simplesmente. Se tem uma sujeirinha, um grãozinho da areia. Lá na ponta daquela agulha. Lá dentro. O que vai acontecer? Ela vai encher a cuba. E não vai. Fechar a passagem daqui. Vai continuar passando combustível. Vai continuar vindo combustível da cuba. Porque a agulha não fechou. E esse combustível tem que sair por algum lugar. O diafragma está aqui fechando tudo. Então o combustível começa a vazar aqui dentro. Pela válvula jet. E pelos furinhos de progressão. O ciclêr de baixo. E começa a jorrar a gasolina. E encharca a motosserra. E não pega mais. Daí a importância de limpar bem essa agulha. Tá? Que ela esteja bem limpa. Na hora da montagem. Que não tenha nenhuma sujeirinha lá dentro. E que esse filtro esteja íntegro. E bem encaixado no lugar. Ótimo. A regulagem. Vamos ver se conseguimos um foco aqui. Perfeito. Tá muito alto, ó. Percebe? Vamos baixar um pouquinho mais. Para baixar não tem muito mistério. Vocês seguram com cuidado a agulha. E apertam a alavanquinha para baixo. Agora sim, ó. Percebe? Ele passa perto, mas não encosta. E com isso aqui, certamente, eu vou ter 3 milímetros de altura. De essa base aqui, de baixo. Daqui de baixo. Até aqui em cima. Que é a altura padrão. E acredito que vai funcionar direitinho se está tudo ok na serra. Quando vocês vão desmontar esse cicler aqui, tenha cuidado de usar uma chave de fenda que encaixe perfeitamente na fendinha dele. Uma chave de fenda mais pequena para não machucar. Tem muitos carburador que aparecem aqui com essa fenda totalmente deformada, estragada e não tem mais como tirar esses guichos daí, esse cicler daí. Então, sempre uma chavezinha que encaixe direitinho. Muito bem. Tudo apertado, tudo justinho, tudo certo. Aqui também. Vamos colocar a tampinha da bomba de gasolina. Aciona o afogador. Para ele não encostar nesse parafuso do encosto. Se não, a tampa entra torta. Aciona o acelerador. E agora sim, encaixa. Percebe? Está no lugar certo, não se mexe. Agora você solta o acelerador. Agora que eu montei a bomba de gasolina, certo? A parte da cuba está montada. A alavanca de regulagem está regulada na altura certa. O que eu vou fazer? Eu vou testar a estanqueidade do carburador se ele não tem nenhum vazamento com a nossa bomba de pressão. Aqui a gente vai usar pressão positiva. Quer dizer que a gente vai injetar ar dentro do carburador e não fazer vácuo nele, certo? A mangueira vai ligada no nipple que alimenta o carburador. E vamos fazer aqui. Perfeito. Está aqui, olha. Tudo certinho, vamos lá. Olha aí, um bar. Não precisa mais que isso. Um bar está ótimo. Não tem vazamento. Olha o que acontece no momento que eu pressionar a alavanquinha de regulagem. Presta atenção no ponteiro. Percebe? Percebe? De novo. Veja bem. Está estanco. Não está vazando. Se, nesse teste, ele apresentar um vazamento que o ponteiro começa a baixar, o que está acontecendo, então, nesse caso aí? Quer dizer que aqui, aqui nesse lugar, na cuba do carburador, está o problema. A agulha não está vedando lá dentro, ou tem uma sujeira, ou a agulha está estragada, ou a sede não está boa. Ele está deixando passar ar, que eu estou injetando na bomba de combustível para a cuba, imaginem que o ar seja gasolina, ou tanque de combustível fechado, juntando pressão, e ele deixando passar combustível para aqui. Não tem outro, vai enxergar a máquina. Se ele passar por esse teste, como está passando aqui, ele está ok, ele não vai afogar. Está certo. Pronto para colocar o diafragma de regulagem e testar na motosserra. Aí, primeiro, sempre a junta na cuba, nunca esqueçam disso. Primeiro a junta, depois o diafragma, certo? Sempre se certifiquem de que os furos estejam bem alinhados com o furo do diafragma e da junta. Eu não sou muito fã desse modelo aqui, ele não tem aquela guia, mas se bem que já a maioria ninguém traz mais para alinhar a tampinha da cuba com o corpo do carburador, assim como vem na bomba de gasolina, que vem duas guias, dois pininhos de guia. Antigamente vinha em alguns carburador, agora já não vem mais. E, às vezes, pode acontecer de ficar fora do lugar ou desencontrado o furo do diafragma com o da tampa. Tem que ter cuidado nesse momento, certo? Muito bem, está montado. Colocar as agulhas. Por padrão, praticamente sempre, as motosserras usam a agulha mais curta, veja bem aqui. Está para o H e a mais comprida para o L. E, nesse caso, as duas são praticamente iguais. Se você se perdeu para identificar, a H tem esse acampamento serrilhado aqui, já que ele levava um copinho de plástico para limitar a regulagem dele e foi removido essa peça. É uma peça que limita, até certo ponto, você conseguir abrir ou fechar a agulha para não desregular demais a máquina, não deixar muito afinada, no caso, está com muito giro. Então, o fabricante optou por colocar um limitador. Nesse caso, ele foi removido. Muitas vezes, se remove ele para poder limpar melhor o carburador. Porque, senão, a agulha não sai. Então, o H, sempre esse aqui, que tem esse acabamento serrilhado. O H sempre fica para o lado da borboleta do afogador. Eu vou encostar a agulha. Eu não vou apertar. Veja bem. A gente vai encostar, simplesmente, aí. E abre uma volta e um quarto. A mesma coisa eu vou fazer com a agulha L. Encostou, uma volta e um quarto. Pronto. Pronto. Certifique-se de que a borboleta do afogador e do acelerador estão bem apertadas. Está tudo ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer outro teste de estanquidade novamente. Para ter certeza que, no momento de colocar o diafragma, ele não ficou pressionando a nossa alavanca e com a agulha aberta. Está aqui. Um bar. E estável. Perfeito. Está tudo ok. Agora, só resta colocar o carburador na mão de certo. Veja bem. Antes de colocar o carburador no lugar, é fundamental você se certificar de que a linha de combustível esteja tudo certo. Que não tenha uma mangueira furada, por exemplo. Para isso, a gente vai tirar o filtro. Este filtro aqui vai novo. Eu não vou ocupar o mesmo filtro. Está aí. Eu preciso ter certeza absoluta de que a linha de combustível não está furada. Que não tem nenhum furo na mangueira. Aqui está tudo ok. Para saber por que ele estava indo com a gasolina. A gente testou, tudo certo. Mas se ele tem um furo na mangueira, perto do filtro, o que vai acontecer? Vai começar a entrar sujeira. Veja bem. Eu liguei uma ponta da bombinha de pressão na mangueira, onde vai ligado na bomba de gasolina. E o outro que eu estou fechando. E agora? Está aí. Mexe a mangueira para ver se não tem nenhum furo. Está tudo certo. Está ok. Muito bem. Eu solto a pressão aqui na mangueira, porque ela está com gasolina dentro. E eu não quero que entre gasolina no meu relojo. De teste. Está certo. Está tudo ok, então. Carburador limpo. Linha de combustível íntegra. A mangueira não está com aquela textura de chiclete que você puxa e ele vem. Depois você solta e ele volta devagarinho. Não. Ele está durinho. Está firme. A borracha está boa. Filtro novo. O cabeçote de aspiração, chamado também pelo Stil. Quando vocês fazem esse trabalho aqui, se querem remover o combustível do tanque, é bom. É melhor até. Eu simplesmente soltei o respiro do tanque. Com isso aí eu não junto a pressão dentro do tanque. E evito que saia gasolina. na hora de mexer na motosserra. Essa junta aqui, vamos colocar nova também. Junta nova. Atrás ele não leva junto, porque ele tem a borracha, veja bem, a borracha da conexão que faz às vezes de junta. Então, atrás não precisa. Sempre essa parte aqui, tipo duto, vai encaixado contra a conexão. vai na parte, vai para dentro, ficando a parte lisa para fora. Vamos lá então, carburador. Vamos lá então, carburador. Vamos lá então, carburador. Respiro do tanque, se certifiquem de que ele está puxando, quando vocês puxam aqui tem que entrar, vocês sopram, ele não pode ir. Ele tem uma válvula, ele deixa entrar ar ao tanque e não deixa sair os gases, questão ambiental né. Colocar por trás que vai ficar melhor. Ótimo. Ligue a mangueira, está tudo certinho aqui. Vamos dar um zoom que fica melhor para vocês. Perfeito. Ótimo. Aqui a mangueira está ligada. Eu respiro no lugar, ainda não conectei ele. Vamos colocar, levanta essa mola, ó. Essa mola tem que levantar. Encaixa a alavanca. Aí, ó. Está vendo? Essa lâmina tem que ficar em cima, não pode ficar embaixo. Perfeito. Agora sim, a gente já pode religar o respiro do tanque, já que a conexão do combustível já foi feita. Um jato de ar, resolve se tem qualquer sujeirinho. Ótimo. Tem muitas coisas sobre carburador aqui, eu estou mostrando algo muito básico para vocês, mas tem muita gente que não sabe, não conhece ainda. Certo, já está ligado então o respiro, a alimentação. A alavanca combinada já está no lugar. Certo. É, chegou gente aqui, tive que atender. Tá certo, já ligamos, ou ligamos a conexão do respiro, a alimentação. A alavanca combinada já está no lugar. Vamos colocar o tirante do acelerador. Essa parte vai no carburador e essa parte aqui no gatilho do acelerador. primeiro vocês engatam no carburador. Depois que está lá, é só encaixar aqui. É uma das partes mais simples de fazer, mas eu estou em uma posição um pouco errada aqui. Mas a gente vai lá. Tranquilo, tá? Aí. Ótimo. Aqui apertando mesmo. Percebe? Ele entra apertando mesmo. Ele tem uma fenda por cima, você encaixa forte e ele vai cair dentro do furo e vai ficar encaixado aí. Tá aí, ó. E o tirante do afogador. Esse tirante interessante, lá no grupo, no meu grupo de WhatsApp, alguém comentou, um chatinho de ar por via das dúvidas, e com razão que não aparece na vista explodida de peças da Steel, esse tirante do afogador da MS-250. Não aparece, você não tem o número de peças para ela. É muito engraçado isso aí. Vem na motosserra, mas não aparece nas peças. Sem embargo, na 170, 180, sim, você acha, lá na lista de peças. Não entendo porquê. É... Deveria ter. Aqui uma peça, um componente da motosserra. Mas enfim, não aparece. Ainda bem que uma peça... O gap da vela, vamos deixar como corresponde. E 0,5. Vamos abrir um pouco. Pô, tá fechado essa vela. Agora sim. Aí. 0,5. Tá? 0,5. Tá? Foi conferido. Então agora, só o resto... Colocar para funcionar. Ele está sem o filtro de ar. Eu vou fazer funcionar sem o filtro para regular. Depois a gente recoloca as peças no lugar. Já deu sinal. É... vira-vira. Tchau, 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 tchau. Exatamente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passou um ano. Ele trouxe a motocera na oficina aqui para colocar para funcionar. Me explicou. Ficou um ano parada. Não sei se vai pegar coisa e tal. Vê o que tem que fazer. Certo. Eu botei combustível. Puxei. Acionei a bombinha. Aquele modelo tinha aquela bombinha de pulga. Acionei a bombinha. Enchei o carburador. Puxei três vezes o cordão e pegou. E ficou na lente. Disparava. Tudo perfeito. Certo. Aí eu perguntei. Fiquei curioso. E perguntei para ele. Como ele tinha guardado a motocera. E ele me falou. Ele não deu pane seca. E assim várias outras na mesma situação com a mesma característica sem pane seca. E não dá problema. Então eu agora estou aconselhando o meu cliente a fazer isso. Vai guardar a motocera por um tempo. Esvacia o tanque. Só que em lugar de deixar esvaciar o tanque. Tira o tampão. Tira toda a gasolina. Em lugar dele fechar totalmente o depósito. Deixa uns dias. Ele mal fechado. Para que? Para que os gases de dentro evaporem. Para que saia todos aqueles gases. Porque aqueles gases. Por mais que não tenha gasolina. Eles são muito fortes. E acabam danificando a borracha da mangueira da linha de combustível. Depois você pode fechar. Depois de uns dias pode fechar. E pronto. Guardar. E dentro do carburador vai ficar um pouco de gasolina. Evitando que resseque o diafragma. Muito bem. Até aí tudo perfeito. Mas para que vocês vejam que num todo. É como a gente espera que seja. Esse aqui. Ficou guardado com gasolina. O carburador estava com gasolina dentro. Porém. O teor de álcool é tão alto na gasolina que acontece isso. Aquele álcool. Misturado com óleo. Sedimenta lá. E entope tudo. Então. Fica a critério de vocês. Testar aí. Qual é o melhor método de armazenar a motosserra. E eu ainda continuo dizendo. Que a melhor maneira de guardar. É fazer funcionar. Pelo menos. Cada mês. De 25 a 30 dias. Colocar para funcionar. Nem que seja. Fazer funcionar por 5 minutos. 2 minutos. Que circule aquele combustível. Acelerar um pouco. E guardar de novo. É um pouco trabalhoso. É. Mas evita muitos problemas. Tá galerinha. Então. Agora. O que resta. Colocar o filtro. Atenção. Com esse defletor aqui. Vocês já sabem. Qual é a função dela. É certo. Vejam bem. É. Agora. Que chega. O inverno. Frio. Aqui vai o filtro. Ele vai para baixo. Nessa posição. Quando está muito frio. Tem um encaixe aqui. Se eu achar o encaixe. Seria muito legal. Vamos colocar assim. O filtro. Vai ficar mais fácil. Até para vocês verem também. Aqui. Perfeito. Ele fica aqui. Então. O que acontece. Parte do ar quente. Que tem o motor. É puxado pela admissão. Para ajudar. Tá. No pré-aquecimento. Da mistura. A combustível. E também. Para tornar a motosserra. Mais econômica. Porque quanto mais frio. Entrar a mistura. Ele vai condensar. No corpo do carburador. E se perde. Parte do combustível. Nessa condensação. E a motosserra. Tem a tendência. É ficar mais fraca. Você acelera. Não quer disparar. Até aquecer bem o motor. Vai demorar. Nessa posição. Aqui. Ele aquece mais rápido. O motor. E aquele período. De aquecimento. Se diminui. Drasticamente. Tá. Podendo trabalhar mais rápido. E no verão. Obviamente. Você vai. Colocar assim. Para obstruir. A passagem. De ar quente. Para o filtro de ar. Tá galerinha. Então é isso aí. Motosserra. Tá pronta. MS 210. Agora só. Regular ela. E entregar para o dono. Espero. Que seja de utilidade. Para alguém que ainda não saiba. Limpar um carburador. Ou muitas vezes. Tem medo de abrir. Não tem problema. Com cuidado. Seguindo um passo a passo. Tendo um critério. Vocês conseguem facilmente. Tá galerinha. Forte abraço. A gente se vê. Na próxima. Tendo um passo. Tendo um passo. Obrigado.